Esse campeonato paranaense foi polêmico antes de começar para o Atlético, a questão de jogar com o grupo principal e abrir mão num primeiro momento do grupo de aspirantes parecia uma ideia que o Atlético perderia a vantagem que ele tem em relação aos outros clubes de Série A, porque a gente viu em muitas temporadas outros clubes de Série A chegando numa reta final de temporada extremamente cansados e o Atlético, por ter poupado o seu elenco no campeonato paranaense ele chegava muito mais capaz para competir em um momento extremamente decisivo, em um momento extremamente relevante principalmente para as competições de mata-mata, que são as competições onde o Atlético vem tendo mais sucesso então demorou para o Atlético convencer a gente que produz conteúdo, imprensa, torcedores, que isso era uma boa ideia mas agora chegando na final da competição, e óbvio, vendo a ideia validada pelos números, pelas vitórias, pelo desempenho do Atlético dá para dizer que o Atlético acertou, dá para dizer que o Atlético chega mais preparado para a temporada dá para dizer que o Atlético soube lidar com o campeonato paranaense como um verdadeiro laboratório mas não só um laboratório, eu acho que o processo é muito importante na construção de uma equipe ainda mais na construção de uma equipe vencedora e esse processo não começou no campeonato paranaense, esse processo começou antes esse processo começou na disputa da temporada passada, onde a gente tinha certeza que o Atlético que foi montado em 2022 seria para 2023 então dá para dizer que é o primeiro passo de uma temporada para valer do Atlético não que 2022 não valeu, 2022 foi muito grande, a gente fez história em 2022 mas a gente sabia que a maturidade chegaria em 2023, que o entrosamento chegaria em 2023 uma força maior que a gente buscava desse Atlético, naturalmente chegaria em 2023 e o 2023 chegou, e eu posso dizer para vocês, eu acho que esse campeonato paranaense foi um primeiro passo muito importante para tudo que a gente está construindo para tudo que a gente está vivendo nessa temporada primeiro passo nessa temporada, está longe de ser o primeiro passo se você olhar o processo como um todo, mas nessa primeira temporada um primeiro passo para a gente ver um Atlético mais versátil para a gente ver um Atlético mais preparado para os mais diversos modelos de jogo mais preparado para um Atlético com capacidade de se impor fisicamente e mentalmente em relação a adversários de nível inferior que parece o óbvio, mas não era o óbvio o Atlético tinha dificuldades quando enfrentava times que não eram tão fortes primeiro passo para Paulo Turra começar um trabalho na sua carreira em um grande clube e substituir o histórico Luiz Felipe Escolaro primeiro passo para Bento, substituir Santos não só no gol do Atlético ou não só nas defesas difíceis, mas substituir o Santos em algo que o nosso ex-goleiro sabia fazer muito bem que é levantar troféus, que é ser relevante em conquista assim como foi na Copa do Brasil de 2019 é relevante para o Kelvin botar mais um título na sua galeria mesmo sendo tão jovem e o que falar de Thiago Heleno? o que falar de Thiago Heleno? o maior zagueiro da história do clube um zagueiro que representa a história do clube atlético paranaense por si só o momento mais vencedor da história do clube teve o digital, teve o carimbo de Thiago Heleno e mais uma conquista vai ser fundamental para o general mostrar que ele ainda pode e é um dos melhores zagueiros do Brasil e uma referência para todo mundo ali no Atlético ao seu lado já tivemos Pedro Henrique, já tivemos Eivaldo e a história do Zé mostra que se o Thiago é o maior zagueiro da história do clube talvez dependendo do tempo de contrato o Zé possa alcançar o Thiago já que também tem muitos títulos né tricampeão paranaense, bicampeão da Copa Sul-Americana e pode alcançar esse tetracampeonato aí você vai para o meio campo você tem outras grandes histórias Fernandinho, primeiro passo de um jogador que voltou para conquistar em 2023 pode ser uma temporada que o Fernandinho ele pague uma certa dívida que tem com uma certa competição onde bateu duas vezes na trave mas o próprio Fernandinho falava temporada passada que ainda não estava tão adaptado ao futebol brasileiro de tantas diferenças em relação ao futebol inglês a organização da Premier League a burocracia que é ver tudo no lugar tem o seu preço deixa a gente mal acostumado Fernandinho chegou mal acostumado mas a gente viu um Fernandinho se dedicando em cada campo que era inimaginável o braço direito do maior treinador da história do futebol jogando em Cianorte jogando contra o Cascavel jogando contra o Peralho jogando contra a Arucu times que se você for perguntar lá na Inglaterra vão pensar que você está xingando primeiro passo para uma liderança que a gente vê surgindo no Atlético no Eric o Eric é um jogador que chegou depois de se destacar em campeonato paranaense em Série C logo ganhou o campeonato paranaense de 2019 é campeão do paranaense de 2020 é campeão da Copa do Brasil é campeão da Sul-Americana mas isso num patamar diferente agora o Eric ele alcança um nível de respeito por parte da torcida e grupo e a gente pode chamar o Eric de um líder de uma referência de um jogador que se dedica muito se esforça muito para o Atlético e o que falar de Davi Terence Davi Terence que desde que chegou ao Atlético jogou todas as finais possíveis agora obviamente contando com a final do campeonato paranaense é o mágico é o que entrega o lúdico ao jogo o que entrega o diferente ao jogo o que entrega o encanto e para ser mais encantador ainda junto a todo o talento tem logicamente a necessidade de títulos já é campeão da Copa Sul-Americana Terence merece muitos e muitos títulos com a camisa do Atlético por toda a relevância por todo o impacto que tem vestindo o vermelho e preto do furacão e ele vai buscar esse título sendo um líder sendo talvez o melhor jogador da competição talvez não acho que sim o melhor jogador da competição também é um primeiro passo para uma história nova para Coelho e Canobio que não convenceram na sua primeira temporada como jogadores do Atlético jogadores que viveram muitos altos e baixos mas foi uma campanha muito mais homogênea uma campanha muito mais equilibrada uma campanha muito mais justa para o talento que tem tanto Tome Coelho quanto Agostinho Canobio dois jogadores que chegaram com muita expectativa e começam a mostrar que podem ser relevantes sim para o Atlético podem ser importantes em conquistas sim para o Atlético e querem ser ainda mais importantes nas principais competições da temporada até a história de Pablo jogador cria do clube jogador que já passou por muita coisa vestindo a camisa do Atlético e tem a concorrência de um dos melhores atacantes jovens do mundo como poderia ser um campeonato onde o Pablo se destacasse mais que o Vitor Roque um campeonato sem o Vitor Roque e foi o que aconteceu Vitor Roque na seleção sub-20 Pablo no Atlético gols de Vitor Roque representando o Atlético vestindo amarelinho gols de Pablo vestindo vermelho e preto representando o Furacão então o que dá para dizer para vocês é que as narrativas elas foram construídas a narrativa desse título envolve muita gente mas envolve mais do que isso como o próprio Paulo Turra fala esse grupo pensa muito no nós não só no eu e é pensando no nós que esse grupo entendeu o que talvez a gente não tivesse entendido lá no começo a importância do campeonato paranaense e através dessa importância através dessa relevância do campeonato paranaense que para muitos pode parecer nenhuma mas o Atlético entendeu muito bem o que o campeonato poderia proporcionar a ele eu digo sem medo de errar o clube Atlético Paranaense é uma equipe que soube lidar com o campeonato paranaense e a gente vai colher esses frutos em outras competições a gente vai colher esses frutos nos nossos sonhos campeonato brasileiro Copa do Brasil e principalmente Copa Libertadores o processo ele não é retilíneo o processo ele não é homogêneo o processo ele tem níveis diferentes de exigência níveis diferentes de cobrança níveis diferentes de recompensa e níveis diferentes de entendimento em relação a dedicação que você precisa ter o Atlético entendeu muito bem se dedicou o suficiente agora está pronto para colher os frutos de uma campanha que eu pelo menos curti bastante vamos para cima furacão que a gente é de final e vocês sabem é sempre sempre por mais essa taça isso que transforma o Atlético num clube tão vencedor e aí o Atlético